A reviravolta no caso aconteceu meses depois do crime, quando o inquérito já havia sido concluído, mas laudos do IML chegaram às mãos da Polícia Civil. Eles revelaram que a bancária Sibeli Silveira, de 31 anos, tinha marcas de espancamento pelo corpo, feitas antes do dia em que foi morta durante um suposto assalto. A partir daí, a suspeita de que o marido teria encomendado a morte da bancária. O crime aconteceu em novembro de 2015. Sibeli, o marido Eduardo de Oliveira Francisco, de 33 anos, e um amigo do casal pedalavam pela BR-060 quando dois homens atiraram em Sibeli para roubar a bicicleta dela. O inquérito foi concluído como latrocínio e dois suspeitos foram presos, Pedro Henrique Domingos de Jesus, autor do tiro, e um menor de 17 anos. O delegado que recebeu os laudos do IML não foi o mesmo que fechou o inquérito de latrocínio. E quase um ano depois da morte de Sibeli, mesmo com o processo já em andamento no Poder Judiciário, ele levou ao Ministério Público as novas informações que colocavam o marido da bancária como suspeito de ser mandante do crime. Diante da suspeita, a polícia voltou a ouvir Pedro Henrique, que confessou ter sido pago para matar Sibeli. Eduardo teria oferecido 30 mil reais. Ele contratou um menor para cometer o crime com ele, receberia esse valor, recebeu só parte, 5 mil reais desse valor, não recebeu o restante e por isso resolveu abrir a boca. Segundo a polícia, Eduardo seria um homem agressivo e ciumento. E planejou o crime por não aceitar as tentativas de término do relacionamento. Antes de morrer, Sibeli postou nas redes sociais desabafos sobre violência doméstica e agressões. Além disso, segundo a polícia, Eduardo se beneficiou com o dinheiro deixado pela mulher e o seguro de vida dela. O cargo dela, ele ficou também. O processo que já está na justiça deixa de ser por latrocínio, roubo seguido de morte, e o crime apurado passa a ser o de homicídio qualificado. Além dos dois suspeitos presos dias depois da morte de Sibeli, o marido dela também responde como mandante e deve ser julgado por júri popular. Apesar disso, ele continua em liberdade. Não seria apenas o motivo financeiro, mas também o motivo emocional, o motivo de laços íntimos com ela. Porque nós fomos surpreendidos no dia do depoimento dele, que ele afirmou que estava casado há oito anos e meio sem ter relações sexuais com ela. Em mensagem enviada ao apresentador Oloares Ferreira, Eduardo garante não ter mandado matar Sibeli e alega ser inocente. O advogado diz estranhar a mudança da versão dada por um dos assassinos. Ele diz também que vai provar a inocência dele e vai ser absolvido. O que eu não entendo é a maldade, como que a pessoa planeja uma coisa no coração, assim, junto com a gente, convivendo com a gente, até no momento que saíram para fazer o pedal, estávamos tomando café juntos, aqui sentado na mesa, na minha cozinha. A gente fica pensando, por causa dele, ela não está aqui mais. Então, assim, ele tirou o... É, tirou a vida, né? Tipo assim, tirou o direito, ela está aqui. Eu espero que tenha justiça, né? Porque, assim, a gente vai, assim, pelo menos a gente não vai ter ela de volta. Mas a gente vai ter aquele sentimento que a justiça foi feita e que não vai ficar impune, igual muitos casos ficam, né?